Uma das coisas que eu me considero realmente abençoada é poder ter viajado e nunca parar de pensar que, por mais que eu conheça, é sempre pouco. Durante as minhas viagens, o que mais eu aprendi foi que, na verdade, todos os povos, todas as pessoas têm sentimentos muito semelhantes. Todos nós choramos pelas mesmas coisas, todos nós vibramos pelas mesmas coisas e morremos pelas mesmas coisas. Então, eu tive uma das viagens que foram muito significativas para mim foi quando eu estive no Butão, na Ásia. Butão é um país muito pequenininho, com uma renda per capita baixíssima, é um dos países mais pobres do nosso planeta. Pobres do ponto de vista do PIB. Mas é um país que tem 70% de floresta, preservada, natural. Então, quando você está pousando no Butão, aliás, só tem uma companhia aérea que chega lá, você começa a pensar, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ai meu Deus, vai ser completamente... Ai meu Deus, como que eu vou fazer? E não é nada disso. Você chega lá, as pessoas são exatamente como você. São atenciosas, são educadas, são cultas, estão felizes por receberem os visitantes. Até pouco tempo, o Butão era um país fechado a turismo, inclusive o nosso visto era de uma semana no máximo, e você só recebe o visto quando você já pousou no país, né? Mas então, essa foi uma descoberta, assim... Na verdade, por que a gente tem medo? Por que a gente se retrai tanto por achar que o outro é diferente? Simplesmente não é. O outro pode ter um jeito particular de pensar, uma forma específica de educar os seus filhos ou criar uma família. Mas, na realidade, o que o ser humano tem em essência é igual no mundo inteiro. Pelo menos, fazendo obviamente a ressalva dos lugares que eu tenho visitado e fotografado. Mas, na realidade, o que eu tenho visitado e fotografado.